Você liga a TV Não se entristece mais com o que vê Está em todos os jornais Mas você é indiferente, nada faz Onde está o seu amor? Pra onde foi? De onde vem o que você sente Por alguém que está a sofrer Por não conhecer aquele que pode fazer Todas as coisas Você liga a TV Não se entristece mais com o que vê Está em todos os jornais Mas você é indiferente, nada faz Onde está o seu amor? Pra onde foi? De onde vem o que você sente Por alguém que está a sofrer Por não conhecer Aquele que pode fazer Todas as coisas Por quem esconder a luz De todos os que sofrem na escuridão Como pode alguém viver com Deus Sem amor e sacrifícios? Como se acostumar Com a dor e a miséria Sem se comover Como admitir Viver pra si E dizer Não tenho tempo Pra mais nada Não tenho tempo Aonde está a sofrer Aonde está o seu amor? Aonde está o seu amor? Pra onde foi? De onde vem o que você sente Por alguém que está o seu amor? Por alguém que está a sofrer Por não conhecer Aquele que pode fazer Todas as coisas Aquele que está a sofrer 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 E aí